Olha só, foi realizado neste fim de semana a terceira edição do Luau da FJU da Igreja Universal. O evento direcionado ao público jovem aconteceu no Jardim Botânico. Massa demais! Bora ver na reportagem com a Nayara Moura. Animação contagia. São mais de 5 mil jovens reunidos na quarta edição do Luau FJU com o tema Levantando a Juventude. Aqui eles estão livres para poder participar com a gente. Eles podem dançar e mostrar o talento que eles têm. Talento que às vezes eles não mostram para ninguém, mas eles mostram aqui nas apresentações, na dança, na música, no teatro. A Tawane já faz parte da Força Jovem Universal há um bom tempo. Ela acolhe os novos integrantes. A FJU mudou a vida dela. Toda a diferença mudou, transformou a minha vida. Eu era triste, vazia, e aqui eu encontrei amigos de verdade e a felicidade plena. O Pedro Henrique é da FJU da Vila Galvão. Eu chamo e recomendo, viu? FJU Vila Galvão, venha conosco. Venha adorar a Deus, venha servir e venha ficar muito feliz com tudo isso. A Força Jovem Universal é uma iniciativa que hoje está presente no Brasil e mais de 100 países e desenvolve projetos direcionados à conscientização do público jovem, prevenção do uso de álcool e drogas, promoção de práticas esportivas, cursos e workshops, atividades culturais e de lazer e até passeios turísticos. Um evento como este levanta a juventude e nós vemos esses jovens aqui, que tem a palavra de Deus, que estão para cima, que sabem que existe a felicidade e eles buscam essa felicidade em Deus. Então nós passamos isso para os jovens que estão de fora e eles possam entender que existe um mundo além do que eles vivem. E a união do poder público para criar espaços de convivência e locais que tirem esses jovens das ruas é importante. Os jovens, eles podem sim ser felizes, longe da bebida, das drogas, enfim, uma tarde aqui muito divertida, com dança, cultura. Então aqui na nossa cidade de Goiânia, isso é muito bacana. A grande parcela aqui é de Aparecida, que pertence à Metropolitana, então o grupo político, juntamente com a igreja, nós podemos ter uma tarde especial para todos os jovens, independente de religião. Quando a gente cria oportunidades para que o jovem tenha espaço, para que ele possa apresentar um talento, aprender, estar junto com outros jovens que pensam diferente, com toda liberdade, é essencial. Agora é um momento de muita descontração. O pessoal está na maior expectativa, porque depois de uma palestra sobre relacionamento e também uma oração, os pastores falaram muito da importância de saber escolher a pessoa certa e não só estar com alguém por estar. É hora do Quero Te Conhecer. Os solteiros vieram aqui para o palco, vão falar um pouquinho de si e quem sabe saia um pretendente, um namorado e até mesmo um casamento. Quem mais? Vamos lá. Cadê Veracruz? Era tanta agitação Veracruz antes. Hoje em dia a gente vê a dificuldade que muitos têm quando se trata de relacionamento, de amor, principalmente com os jovens. Eles têm medo, vergonha, timidez, mas uma grande maioria têm medo. Medo de se machucar, medo de sofrer, medo de se frustrar. E nós temos essas palestras justamente para ajudar essas pessoas a vencer esse medo, superar esses problemas. Os nossos jovens hoje em dia têm sido muito influenciados pelas redes sociais, principalmente as meninas, né? Muita blogueira, muita forma correta de pentear o cabelo, de fazer uma maquiagem. Então elas levam isso para o amor também. Então o que ela vê lá na internet, ela acha que aquilo é real. E na verdade não é. A realidade é bem diferente, né? E ela precisa estar atenta a isso também. A data escolhida para o evento não foi por acaso. Dia 13 de janeiro é comemorado em todo o país o Dia Nacional da Força Jovem Universal. A FJU tem vários eventos durante o ano, né? Esse é o primeiro evento de 2024, mas nós teremos vários outros eventos, como o Mega Dance, como o Help, e com certeza esse jovem vai ser acolhido pela nossa equipe também. Além das manifestações culturais, o Luau também reuniu o esporte. Inclusive, quem tiver interessado pode participar do esporte da FJU, que acontece na sede da Igreja Universal na Avenida Goiás. O professor de Jiu-Jitsu já esteve num mundo de perdição, de drogas. Mas graças ao Universal e ao esporte, ele encontrou o caminho certo. Eu mesmo treino Jiu-Jitsu há 10 anos. E antes do Jiu-Jitsu eu vivia num mundo totalmente diferente do Jiu-Jitsu, né? Eu era meio que usuário de droga, vivia uma vida muito animada, né? Como se diz hoje assim. E o Jiu-Jitsu foi uma das peças essenciais para me tirar desses vícios. Independente da religião, independente de qualquer coisa, nós levamos para a pessoa a cultura, né? O jovem é cultura, jovem é esporte, jovem é teatro, jovem é dança, jovem é amor. Show de bola, hein? Massa demais. Pessoal, olha quantas pessoas, né? A juventude reunida ali naquele local que é tão bom também ali, que o Jardim Botânico tem aquele pier lá que eles fizeram de palco a céu aberto ali. Show demais. E olha a importância de um evento como esse, né? É um evento da igreja, sim, mas independente de questões religiosas, todo mundo é bem-vindo. E olha só que vidas, né? São transformadas em eventos como esse. Show de bola, parabéns para o pessoal da FJU. Massa demais.